Tudo começou com esse material que circulou nas redes sociais na quarta-feira, dia 29 de setembro. Foi enviado para todos os vereadores e para os veículos de comunicação de Pato Branco. Chegou assim neste envelope amarelo. O áudio foi gravado num encontro realizado na Prefeitura com as presenças do vereador Januário Koslinski, PSDB, do prefeito Robson Cantu, de Neivor Barro, assessor do prefeito, e o vice-presidente do PSDB de Pato Branco, Nilson de Almeida, o Canhoto. Nele, o prefeito Robson Cantu pressiona o vereador Januário a tirar a sua assinatura que pedia a abertura de uma comissão especial de investigação para apurar irregularidades no Depatran. Se eu não tirar, você não vai fazer nada nesses quatro anos, não vai ser atendido. Eu vou pensar, a gente está fazendo o papel de vereador, viu? Noutra parte, diz que se o vereador atendesse o pedido, o prefeito contrataria sua sobrinha. Se ele falar para mim, vou tirar, se ele tirar, amanhã mesmo, eu já chamo a sobrinha dele amanhã mesmo, ela volta. Essa questão dos áudios vazados não agitou apenas os bastidores da política aqui na Câmara de Vereadores. Já chegou na Justiça. Ainda na última sexta-feira, o vereador Januário Konslinski, do PSDB, foi ouvido pelo Ministério Público, através do GAECO. E mais duas pessoas aqui na Casa de Leis, nesta segunda-feira, o vereador disse que não poderá mais conceder entrevista à imprensa porque o processo corre em segredo de justiça, por isso também não foram revelados os outros dois nomes ouvidos ainda na última sexta-feira. Aos profissionais da imprensa, digo que não me manifestarei sobre o caso, pois ele está em segredo de justiça no Ministério Público. O vereador, que já tinha recebido o apoio em nota publicada ainda na semana passada dos vereadores Biruba, do PL, Cristina Meira, PV, Dallacosta, MDB e Fajon, PSL, também teve o apoio em nota publicada no final de semana e assinada pelos vereadores do Podemos, Marcos Marini e Dirceu Buareto. Ainda recebeu a solidariedade do vereador Rafael Celestrine, PSD, partido do prefeito, e do líder do Executivo na Câmara, vereador Brandão Democratas. Além de Fajon, que preside a SEI, integram a comissão Eduardo Dallacosta, MDB, relator, Tânia Kaminski, Democratas, Marcos Marini, Podemos e Rafael Celestrine, PSD. Fajon explicou a origem da comissão de investigação. Motivou uma denúncia que eu recebi, onde uma pessoa recebeu uma ligação, uma noite, era em volta das 21h40, mais ou menos, onde a diretora do departamento estava repassando a ele o artigo para ele escapar da multa, para ele não precisar pagar a multa. Então, essa pessoa, ela, se sentiu, acho que, ofendida, com um sentimento estranho, e entrou em contato comigo, solicitando que medidas fossem tomadas. Além dessa situação, há outros problemas irregulares, irregularidades que podem ser investigadas? Com certeza. Com certeza há outros, mas a gente está segurando para a comissão esses documentos aí, que, alguns documentos que já chegaram até nós, né, e algumas denúncias. De acordo com o procurador jurídico da Câmara de Vereadores, a lei que rege as seis não tem regulamentação local. Nós seguimos, sistematicamente, o que determina a legislação federal, que é uma lei de 1952, embora houve um processo de reforma em 2016, então seguimos o que estabelece a lei federal ali. Então, quais os próximos passos agora aqui na Câmara? A comissão foi constituída oficialmente na última sessão, na última quinta-feira teve uma reunião oficial entre os membros da comissão, foi escolhido o presidente, o relator, e nessa reunião da SEI, foi determinado um prazo para a conclusão dos trabalhos, que seriam, no primeiro momento, 75 dias. Procuramos a diretora do Depatran, Marinesboff, Geraint, mas ela disse que ainda não foi citada sobre a situação e só vai se manifestar depois de saber o conteúdo das acusações. Ainda na sexta-feira, em nota, o prefeito Cantu disse que já adotou as medidas legais para a apuração dos responsáveis pelo vídeo editado que circula nas redes sociais e que foi enviado aos vereadores e imprensa, e que aguarda o resultado das investigações para posteriores esclarecimentos.